Leitura do blog Momento de Expressão, texto, Isa, a vida louca, mano. Essa semana, a cantora brasileira, símbolo absoluto de talento e beleza, parou a internet ao expor términos da sua relação com o jogador também de ressonância. Isa, do signo de virgem, é discreta, observadora e com emoções controladas, ou pelo menos não as expõe como todo virginiano, acumulando um turbilhão de sensações, mas sem conseguir expressar de maneira desequilibrada. Por isso, muitas vezes, os virginianos são considerados frios, sem coração e inacessíveis, comparado aos demais coléricos do Zodíaco. Eu gravei com a Isa o clipe Fenas Maluca, com o ator Fábio Lago. A gravação é uma parceria com a MC Carol e traz uma mensagem poderosa para as mulheres. Eu não apareço no clipe, pois as minhas cenas foram cortadas, mas, como toda produção gigantesca, os bastidores serviram de reportagem para o Fantástico, no lançamento do clipe, onde deu o tempo suficiente para analisar o comportamento dela durante as filmagens. E algo que me marcou foi ela perguntando o signo de alguns atores e do elenco de apoio. Em seguida, ela dizia ser virginiana, assumindo as facetas que o arquétipo do signo traz para todos ao redor da estrela, que, mesmo sendo uma beldade, se comportava de maneira igualitária com todos os atores, meramente coadjuvantes dela. Eu não gosto de defender a postura e tomar partido, seja de quem for, em situações adversas, mas não há como não se posicionar diante de uma mulher que, até onde pôde, mantê-la sua vida discreta, mostrando somente o que queria mostrar nas redes, e sendo reconhecida por seu talento e pouco por sua vida pessoal. Mas, devido à auto-exposição midiática, as redes sociais não nos obrigam a aproximar o contato com o público, dando direito, assim, do indivíduo que possui um celular com Instagram possa se sentir participativo e contribuinte nos comentários e likes que o aplicativo permite, pois o app tem interesse nas métricas, ao diagnosticar seus QPIs, como toda a função das redes sociais, nichar e segmentar o público com as informações adquiridas e direcionar o melhor produto daquele usuário barra seguidor. A cantora Isa, hoje, é seguida por mais de 20 milhões de seguidores e declinou na intimidade até onde pôde, para não ser um produto somente comercial, como a era digital produz. Ela é conceitual, desde suas músicas e postura adotada como artista e o universo abstrato do mundo virtual das celebridades instantâneas, os Google Influencers. Mas a dor da traição somada à falta de lealdade por ela estar grávida, acreditando viver um sonho de, então, a três, ela, o marido e o filho, precisou se resignar rapidamente ao sonho que agora é a dois, ela e o bebê. O comportamento dela, de emoções introspectivas virginianas, dessa vez aflorou com um profundo equilíbrio, agora fora do palco. Pois, como ela mesmo diz em sua música, sempre foi quieta, e agora eu vou falar, pois a vida é louca, mano. A vida é louca. Esses são trechos da música Dona de Mim. E cada dia mais estão se tornando públicas declarações das mulheres e seus infortunios afetivos, desde a vingada Viviana Araújo e o castelo de areia da Barbie, que foi inundado pelo mar como foi a vida da Ana Hickman no final do ano passado. Sem esquecer da pauta não menos importante, um pouco saturada, porém necessária, a da Luana Piovani. Mas dessa vez, o clima de férias, o semestre iniciou com a nota da cantora no seu Instagram, no audiovisual, com a sua barriga linda, a mostra. A indagação para esse texto é a intenção da corrente de apoio de Isa. Será que Isa realmente está sendo apoiada por todo o Brasil? Ou será que são milhares de pessoas que estão felizes, inconscientemente, com a sua não sequência de felicidade, a três da cantora? Falo isso, pois o fracasso do vizinho, mesmo ele sendo um ícone e de difícil acesso à nossa realidade de vida comum, nos deixa satisfeito por saber que a frustração do outro, de não ter tido um êxito em um relacionamento, nos equipara aos nossos fracassos circunstanciais que a vida nos apresenta. Circunstancial, sim. Pois a vida é assim. É um estado e não algo definitivo. Assim como hoje ela compartilhou essa dor com seu rosto inchado, não de tanto chorar, mas por estar grávida e acreditar na lealdade, ela terá outras alegrias, que inclusive uma felicidade que o genitor do filho dela não poderá compartilhar nunca, pois essa é só dela que é gerar um filho em sua barriga. A contribuição dele é insignificante, e a ciência já vem mostrando que não há necessidade dessa pequena poção, que é obsoleta, e assim como ele, outros fazem ser excludente em situações como essa e a autonomia feminina. Se as brasileiras estão apoiando de fato ou não após a declaração de Isa, é preciso reconhecer que é inquestionável as mulheres se superarem e se regenerarem muito mais rápido do que o sexo oposto. O título do blog dessa semana poderia ser Felas Maluca, porque há um controle da Isa e suas emoções virginianas em público, sem isentar a dor em questão no particular. Mas a vida tem provado que tem sido louca, mano, a tal ponto de não existir só convalescenza sobre a cantora por parte do público. Pois a Isa, além de cantora, vem se superando desde o preconceito racial ao da indústria musical, ao não utilizar somente o corpo como artifício pop, mas com letras e musicalidade conceituais para uma era menos reflexiva, que usa como escopo o simples fato de ser mulher. Blog Momento de Expressão com Bruno Finazzi Ahhhh! Ahhhh! Obrigado.